bom dia mais uma vez aí né pegamos ontem bastante aí hoje não deu aqui só deu o porco e não deu então aqui tá tendo dois avestruz porco e cavalo então bicho dá 10 horas aí acredito que até as três horas vai dar porco e cavalo e voltando para hoje carneiro tá forte porco também tá forte de novo e eu coloquei mais a baia aí porque a baia hoje vai dar também talvez o cavalo o cavalo ou avestruz na baía e aí os palpitinhos para hoje e vamos escrever e vamos chamar mais gente aí para dar o like e lembrando que na federal aí pode tá forte aí o cabra carneiro e porco volta do corpo eu andei olhando aí janeiro sempre voltava os bicho e aí e aí